Nos primeiros seis meses desse ano, foram 833 pessoas mortas só na região metropolitana de Porto Alegre. E o governo Sartori não investe mais efetivo da Polícia Civil, da Brigada Militar, da SUSEP e do IGP. Se afasta de qualquer política pública. Por conta disso, amanhã terá uma paralisação geral aqui no Estado. Se a situação já está caótica, com os servidores atuando, imagine sem policiais nas ruas. A responsabilidade do que acontecer é do senhor governador. E nós pedimos o teu apoio para pressioná-lo, para que ele invista em políticas de prevenção, repressão ao crime e ressocialização daqueles que cumprem pena.